Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Olá, muito boa tarde pra você, tamo junto, tamo chegando com a nossa pulseira de prata. Vem comigo, vem! Tudo isso e muito mais a partir de agora comigo, Rodrigo Lucas, no meu, no seu, no nosso pulseira de prata, na Camura. Vamos fazer o seguinte, solta a buzina pra gente aí, Naka! Já começamos o programa hoje, tá? Hoje é quinta-feira, dia 11 de agosto. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, hein? O mês de agosto tá passando assim, ó, rápido demais. Meu Deus, já estamos no dia 11 de agosto. E você, como é que tá? Tudo certo? Tudo beleza? A partir de agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você de perto, você de longe, onde quer que você esteja comigo aqui no pulseira de prata, girando todo o setor policial, trazendo a informação, levada daquele jeitinho, né? Naquele tete-a-tete, com carinho e, claro, sempre com responsabilidade. É o lema aqui do Grupo RCN de comunicação, tá bom? E hoje, como eu disse, quinta-feira, tá chegando aí o fim de semana, que você tem uma quinta-feira excelente. Muita paz, muita saúde e muitas realizações é o que eu desejo pra você e pra toda a sua família, tá? E, ó, o negócio é o seguinte, você já pode começar a participar com a gente, tá liberado o nosso WhatsApp pra você mandar a sua mensagem, pra você mandar a sua sugestão, mandar aí, de repente tem aí na sua rua, né? Alguma coisa anormal, você pode mandar pra gente aqui no nosso WhatsApp, 992-34-4539. E, claro, você pode participar com a gente também, tá bom? Ou pelas nossas fanpages lá do Grupo RCN de comunicação no nosso Facebook. Tá aqui pra você, Cultura TVC e JP News MS. Participa com a gente, compartilha o nosso programa e, claro, né? Ajuda a gente aí, pode comentar também que no decorrer do programa eu vou mandar aquele abração, né? O nosso carinho, o nosso abração apertado pra você do outro lado da telinha, do outro lado do rádio, pela 106,5 Cultura FM e também aqui pela TVC, canal 13.1. Vamos começar o nosso programa de hoje, atenção, hein? Muita informação do setor policial, um homem foi preso ao ser flagrado com 17 mil reais em produtos furtados. Meu querido, o negócio foi feio pra ele, viu? Uma mulher também foi presa com uma espingarda. Eu vou contar essa história pra você daqui a pouquinho, você vai ficar de queixo caído. Assim como eu fiquei. A mulher foi presa com uma espingarda após uma discussão com o marido. Rapaz, o negócio foi feio, hein? O negócio foi feio, já as informações. E também, um homem foi preso após furtar barras de chocolate. Ele furtou barras de chocolate. Olha o tanto de barra de chocolate. Ih, e, Ricardinho, ele furtou e não é chocolatinho desses Barrela, não. Albino e Gala, que aí, ó. Só chocolate topzera. Então, ó, o negócio é o seguinte, daqui a pouquinho você vai ficar sabendo onde foi que isso aconteceu e como isso aconteceu aqui no nosso pulseira de prata. Cole em mim, bebê, vem comigo, que o nosso pulseira tá no ar, a pulseira dessa quinta-feira, tá bom? E olha, um homem de 34 anos foi preso em um hotel aqui de Três Lagoas após ser flagrado com 17 mil reais em produtos furtados. Segundo a Sessão de Investigações Gerais, o SIG aqui de Três Lagoas, o flagrante aconteceu na última quarta-feira durante uma investigação. Ainda conforme o SIG, o furto aí ocorreu por volta das 22 horas e 30 da última terça-feira em Campo Grande, na capital, quando a vítima, o médico de 26 anos de idade, encontrou em seu veículo, encontrou seu veículo aí com os vidros quebrados. Ele chegou no veículo, viu os vidros quebrados e falou, meu Deus, furtaram aí, levaram ao interior diversas pertences, entre eles, esse equipamento de uso médico também, avaliado aí em 11 mil reais e esse notebook, você vai vendo aí as imagens, esse equipamento aí, ó, equipamento avaliado em 11 mil reais. Diante de alguns detalhes repassados pela vítima, os policiais realizaram diligências e acabaram chegando a informação de que parte desses objetos furtados estariam com o hóspede de um hotel aqui em Três Lagoas. Você vê, o furto foi lá na capital e os caras já estariam aqui em Três Lagoas. O agente fez uma vistoria no veículo dele e encontraram um aparelho médico e esse notebook. Estava lá ocultado no porta-malas. O suspeito acabou confessando aos policiais que havia adquirido esses produtos de um usuário de drogas, isso na Vila Nhanhã, lá na capital, pelo valor de 100 reais. É a Vila Nhanhã, por 100 reais. Aí você imagina, né? Aí o cara fala assim, não, mas eu não sabia que era furtado. Você vai adquirir, ó comigo, um notebook. Notebook chutando por base aí uns 1.500, cara, uns 1.500, né? Chutando por base, uns 1.500 a 2.000 reais. Você vai adquirir um produto desse aí que você nem sabe o que é, na maioria das vezes o cara nem sabe o que é. Mas vale 11.000 reais por 100 reais. Ah, é complicado, né? Devido ao crime, o suspeito foi autuado em flagrante por receptação. Aí, é isso que eu achei errado, né? O cara foi pego em flagrante, foi lá, pagou uma fiancinha no valor de 6.000 reais e foi colocado em liberdade, né? Esse negócio de pagar fiança é complicada a situação, né? O cara vai lá, paga a fiança e vai responder em liberdade. Se os objetos foram encontrados com ele, ele é o receptador, ele recebeu, a polícia constatou isso. O cara foi lá, pagou a fiança, né? Tá tudo certo, tá liberado, pode ir. É as nossas leis do Brasil, né? O cara pode ser pego praticando o crime. Praticando o crime. Ele vai lá, de repente, é arbitrado aí a fiança, ele paga essa fiança e vai responder em liberdade, né? É o nosso Brasil varonil complicado. Enquanto não mudarem as leis... Brasil! Enquanto nós não mudarmos as leis... Alô, meus amigos senadores, deputados, federais, né? Pessoal aí do Planalto Central. Enquanto nós não mudarmos essas leis, enquanto nós não beneficiarmos o cidadão de bem e parar de beneficiar os bandidos, nós vamos ver aí vários crimes, vários roubos, furtos acontecendo, assim a Deus dará. Porque o cara, ele entra na cadeia, ele sai da cadeia e ele volta a praticar o crime de novo. Né? Complicada a situação, né? Esse é o meu Brasil varonil. E olha, um homem foi preso na noite de ontem, após ser pego com drogas, isso aqui em Três Lagoas. De acordo com a PM, ao realizarem rondas ali pelo bairro Jardim das Oliveiras, aí ó, a força tática no Jardim das Oliveiras, após várias denúncias de tráfico de drogas, próximo ali à boca do bicudo, a PM encontrou um suspeito que, ao visualizar a viatura, ele jogou um objeto ali no chão. E aí, o policial falou, opa, foi lá, abordou o cara. E ao realizar buscas ali pelo perímetro, foram encontradas embalagens brancas, semelhante a duas porções de cocaína, que foram encontradas junto com o celular do indivíduo aí. Ele foi encaminhado a DEPAC para as devidas providências. Ou seja, né, viu a polícia, viu a força tática chegando, agora eu tenho que me livrar disso aqui. O que eu vou fazer? Meu Deus, jogou. Mas o que ele não contava é que a força tática, inteligente, com um tirocínio policial, conseguiu observar ele jogando isso aí, conseguiu apreender as drogas, apreendeu o celular e conseguiu prender esse indivíduo que agora, né, vai ter que arcar com as consequências aí. Parabéns à força tática, parabéns ao 2º Batalhão de Polícia Militar, realizando aí um ótimo trabalho aqui na cidade de Três Lagoas. E não só em Três Lagoas, né, em toda a atuação do 2º Batalhão aqui. Aliás, a Polícia Civil, a Polícia Militar, aquilo que a gente fala bastante aqui no Cruceira, nessas ações conjuntas, né, tem conseguido recapturar foragidos da justiça, tem conseguido colocar atrás das grades esses indivíduos aí, tirar muitas drogas de circulação. É isso, é isso aí que a população quer ver, a polícia nas ruas. A polícia trabalhando, atuando e prendendo esses larápios aqui na nossa cidade. Vamos seguindo com o nosso programa, gente, eu tenho pergunta pra fazer pra você, para tudo que você tá fazendo agora, presta atenção que eu vou te perguntar, hein. Ó, qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Claro que é o nosso grupo RCN de comunicação. E atenção, amanhã, hein, sextou. Já pensou você, meu querido, sextando com quinhentinho? Ê, meu querido, é dinheiro que dá pra fazer um estrago no fim de semana, né? Ó, ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você. Você que tá aí acompanhando o nosso pulseira de prata, você que acompanha a nossa programação nas nossas rádios e também aqui na TVC, tá bom? Quer participar? Você que tá vendo a gente pela primeira vez aí, tá em casa, descansando, quer participar? Você vai enviar uma selfie agora pro nosso WhatsApp, 992-34-4539. Aí você vai receber no seu telefone um link. Você vai abrir esse link, vai abrir o formulário, preencher esse formulário, e aí você vai colocar a senha de um de nossos programas. Claro que a senha do pulseira é o quê, Nakamura? A senha do pulseira tá aqui, ó, Sol Imóveis, Sol Imóveis, os nossos parceiros. Agora a nova senha do pulseira de prata. Então vá agora lá no 992-34-4539, você vai preencher aí e já vai tá concorrendo. Daqui a pouquinho, no final do pulseira de prata, nós vamos então pré-sortear o nome que vai concorrer amanhã a quinhentos reais, tá? Se você não mandou sua selfie ainda, não fez sua inscrição, corre que ainda dá tempo, tá bom? E tem uma outra promoção rolando também, a promoção Agosto dos Pais. Gente, você tem o seu papai? Domingo agora é dia dos pais. Você não comprou o presente do seu pai ainda não, né? Então, ó, vai concorrer a grandes prêmios e brindes aqui no nosso pulseira de prata, em todos os programas aqui da nossa grade de programação. Você quer concorrer? Quer presentear o seu papai? Faz o seguinte, manda uma selfie pra gente aqui, ó, no 992-34-4539. Vai pegar o seu papai, vai tirar uma selfie com o seu papai na frente da TV assistindo a gente. E aí você vai preencher também o formulário que vai vir junto com o Pix, tá? Vai vir aí o formulário do Pix Verde Amarelo, aí vai vir outro formulário que é a promoção Agosto dos Pais. Se cadastra nos dois, já aproveita, só não esquece de colocar no Pix a nossa senha, que é só o imóveis, tá? Na promoção dos pais você não precisa colocar senha nenhuma. Então você vai abrir o formulário, vai preencher e aí você já tá concorrendo, tá bom? Promoção Agosto dos Papais é um presentaço do Grupo RCN de Comunicação pro seu papai que tá acompanhando a gente, tá bom? E claro, a promoção Pix Verde Amarelo também, mais um golaço de promoção do Grupo RCN de Comunicação, tá? Então tem duas promoções rolando e você não pode perder, tá? Participa com a gente. Vamos seguindo com o nosso programa e olha, por falar em prisão, olha só. Presta atenção, a Polícia Militar foi acionada na noite de ontem até o bairro Novo Oeste, onde denúncias anônimas davam conta sobre um bar que era frequentado ali por muitas pessoas. Tavam ali jogando uma sinuquinha, causando uma certa algazarra, som alto, torando, tinha lá uma caixa de som e só tava por aqui, ó, só o bagulho torando e o som lá e tal, e o som comendo solto, a polícia chegou no local. A sirene cantou, só viu o neguinho correndo pra um lado, o neguinho correndo pro outro, e sai vazado que o zonco chegou, sai vazado, mas não deu não. A polícia acabou realizando abordagem a vários elementos, 12 elementos que estavam ali, e em uma revista pessoal foram encontrados aí próximo ao autor, o proprietário desse bar, uma porção aparentando aí ser cocaína, aí a cocaína aí, ó, com o menor. Uma porção de maconha também, 7 gramas aí no bolso. E quando tava realizando o procedimento, a polícia notou que chegou mais dois indivíduos. Tava num veículo Gol ali, e quando a polícia falou assim, ó, vai pra parede, a polícia foi revistar, achou no bolso do passageiro essa luneta aí, a luneta que fala, né? Essa luneta aí, ó, essa luneta que é utilizada pra colocar em cima da... Você já deve ter visto isso aí em algum filme, né? É, as armas de caça, o pessoal que tem as armas de caça, coloca em cima, e aí você faz ali a medição ali, você consegue ver longe com essa luneta aí. Se o cara tem essa luneta, provavelmente pode ser que ele tenha arma também. E foi isso que a polícia usou pra prender esses indivíduos, né? Ele falou que essa luneta foi vendida pelo motorista. Não, eu comprei dele aqui, paguei 600 reais, mas não colou não. Eles foram levados então, juntamente com a substância entorpecente, a caixa de som, a luneta, foi tudo encaminhado a DEPAC, e lá eles tiveram que se explicar, né? Por que que eles estavam com essa luneta, e o proprietário do bar teve que se explicar também por que que ele tava com esse entorpecente no bolso. É, não, eu sou usuário, já tá errado por aí, já começa errado por aí, né? O som tá alto, tá atorando, os vizinhos tão se incomodando, e como tem ocorrência dessas aqui em Três Lagoas, hein? Chega na sexta-feira, fim de semana, rapaz, o que tem de ocorrência relacionada à perturbação de sossego aqui? Não tá escrito não, a polícia foi lá pra atender uma ocorrência de perturbação de sossego, e acabou apreendendo esse entorpecente todo aí, acabou apreendendo essa luneta e esse celular. Agora, o proprietário do bar vai ter que arcar com as consequências, né? Olha, um homem suspeito de disparo de arma de fogo foi preso em Paranaíba. O Jean Martins tem todos os detalhes, enche a tela do Pulsira, vamos lá. Olá, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos que acompanham o Pulsira de Prato. De acordo com a ocorrência, a polícia militar foi acionada por volta das 15h50, no notício ontem, a comprecer à rua Rio de Janeiro, para atender a ocorrência de disparo de arma de fogo em frente a uma creche, sendo repassada as características da altura da polícia, o qual estava trajando blusa de moletom de cor cinza com mangas pretas e capuz, calça de moletom azul. O suspeito é um morano de estatura mediana entre 30 e 40 anos, montado em uma bicicleta de cor preta, o qual teria aí realizado dois disparos de arma de fogo em frente a um bar e um disparo de arma de fogo em frente a uma creche. Durante o patrulhamento, os policiais visualizaram o homem com as mesmas características, conduzindo uma bicicleta em direção oposta ao acontecido. O mesmo foi acompanhado e visto que adentrou na residência. Logo, foi chamado para que saísse e este não atendeu o chamado dos policiais, o qual os agentes entraram ali, um corredor que dá acesso a uma casa no fundo do terreno, onde compareceu para atendê-los uma mulher que se disse esposa do possível suspeito que ali teria adentrado. Ao ser chamado pela esposa, o homem demorou alguns segundos para sair, mas veio ali atender os policiais. Foi perguntado de onde estava vindo e relatou que vinha de um bar, ali próximo à Praça Iacal, onde havia ido comprar um salgado. Questionado sobre o disparo de arma de fogo nas proximidades, este permaneceu calado. Diante dos fortes indícios que o homem de 41 anos seria o autor, o mesmo foi convidado a acompanhar os agentes até a delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. A esposa do abordado não autorizou a entrada dos policiais à residência, para uma busca a fim de localizar a suposta arma. Disse apenas que seu marido possui uma espingarda de pressão calibre 5.5. Segundo ainda informações da ocorrência, este suspeito, esse abordado ali, figura como autor em duas ocorrências de tentativa de homicídio com emprego de arma de fogo, no mês de maio e julho deste ano, conforme boletim de ocorrência registrado na delegacia. Agora vai ter que prestar esclarecimento. É sempre assim, né? Há uma confusão toda e depois tem que prestar esclarecimento para a polícia. Complicada a situação. Muito obrigado, o Jean, trazendo as informações da nossa bela e bonita cidade de Paranaíba. Tamo junto! Ó, o negócio é o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai trazer informação sobre mais um acidente que aconteceu aqui na nossa região. Só que o cara atropelou e saiu vazado. Deu vazare, meu querido. Já, já, todos os detalhes aqui no nosso Pulseira de Prata. Volto já! Pulseira de Prata Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Futura FM e pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site rcn67.com.br barra RCN em Ação. Patrocínio 067 Vinhos, da experiência à descoberta, tudo pelo vinho. Fama Sul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral, pós-graduação em gestão de negócios. SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. Suzano, renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN, em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. Apoio, Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. NSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. SETFARMA, sinônimo de economia e qualidade. Pulseira de Prata De volta com a nossa Pulseira de Prata aqui pela TVC. Deixa eu mandar um beijo, pessoal que está assistindo a gente aí, está em casa acompanhando. Pessoal lá da Vila Nova. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Pessoal lá no Paraná também. Alô, Cianorte, Paranabaí, Maringá. Essa região maravilhosa que eu amo muito, de paixão. Mas, carinho, nosso abraço a todos os paranaenses aí que estão acompanhando a gente também. Pessoal de fora do estado que acompanha a nossa programação. Estão aqui na nossa live também, ligadinhos com a gente. Ô, diretor, ô Nakamura, eu quero mandar um abraço aqui para o Giba. É, hoje o Giba chegou aqui e ele falou o seguinte, falou, se o Palmeiras ganhar, eu vou pagar uma rodada de pão para todo mundo. Hoje tinha pão naquela cozinha ali, na copa aqui. Rapaz, eu nunca vi tanto pão daquele jeito. O cara ficou tão feliz que o Palmeiras ganhou, que ele trouxe pão para todo mundo aqui na TV. Aí, ó. Ah, mas o São Paulo... É, o São Paulo é difícil, né? Tá meio complicado a situação. Mas vai dar bom, vai dar bom. É, se ele fosse vascaíno, ia dar ruim. Aí não ia dar, nunca. Nunca que não ia comer pão aqui. Brincadeira parte, um abraço especial. Nossos queridos amigos palmeirenses, que estão ligados com a gente também. Você vê, aqui nós somos ecléticos, né? Aqui nós somos ecléticos. Só não entra corinthiano. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Aqui nós somos ecléticos, tá? E principalmente o Nakamura, que é santista. Já viu um japonês santista, ô, diretor? Nunca vi um japonês santista. Não, um japonês, japonês tem que torcer lá para a Coreia, para a Turquia, sei lá, aquele lado de lá. Ele torce para o Santos aqui. Ei, olha lá. Não, chega. Eu não estou mandando mais nada nesse programa. Eu pedi para você soltar o hino. Te pedi? Tem que segurar. Não dá moral para ele. Não pode dar moral. Espera aí, eu vou ligar para o Estevam agora. Vou mandar ele embora. Passa no RH lá depois, tá? Nakamura, a gente conversa. Vamos seguindo com o nosso programa aqui. E olha, deixa eu falar para você. A gente fala sempre aqui no Pulseira sobre os acidentes que estão acontecendo em Três Lagoas. E não é só aqui não, tá? A nossa região aqui, a imprudência cresceu bastante. E mais uma vez a imprudência no trânsito foi motivo de acidente. O motorista embriagado causou um acidente. E ele foi preso pela polícia. O Jean Martins tem todos os detalhes e vai contar para a gente como esse acidente aconteceu. Põe o Jean na tela. Rodrigo, o fato aconteceu por volta das 20h50min de ontem, no bairro Santo Antônio. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada a comparecer à rua Bruno Melende Farias para atender a ocorrência do acidente de trânsito. Ao chegar ao local, o condutor da motocicleta, o homem, de 23 anos, já havia sido socorrido pela equipe de corpos bombeiros e encaminhado até a Santa Casa para receber os cuidados médicos. Os policiais foram informados que um veículo Fit Uno, de cor branca, conduzido pelo homem de 58 anos, trafegava pela rua Bruno Melende Farias, sentido oeste e leste. Ao realizar a conversão à esquerda para adentrar ali a rua Osíris Vieiras de Souza, veio a interceptar ali a trajetória da motocicleta, uma Honda CG 150 Titã, de cor branca, conduzida pela vítima, que trafegava pela rua Bruno Melende Farias, sentido oposto. O motociclista sofreu escorações pela perna e braço. A vítima, o homem de 23 anos, estava em horário de trabalho, realizando o serviço de entrega no momento do acidente. Já o condutor do veículo, o homem de 58 anos, informou aos agentes terem ingerido bebida alcoólica naquele dia, por volta das 15 horas, o qual foi submetido ao teste do bafômetro, onde foi constatado o valor de 0,74 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao autor por conduzir veículo automotor sob influência de álcool, sendo realizadas ali as medidas administrativas cabíveis. No acidente, resultou em danos materiais em ambos os veículos. O delegado pantonista deliberou pelo auto de prisão em flagrante do autor. E eu não sei por que ainda, esses caras enchem o coco, bebem todas e ainda querem sair para dirigir. Insistem! E aí ocasiona esse tipo de acidente aí, não é de hoje que a gente está falando. Olha, pessoal, se beber não dirija, vamos respeitar os limites de velocidade, tal e coisa. E aí acontece que entra por um ouvido e sai pelo outro ouvido. Aí o que acontece? Acidentes são registrados. E o índice de acidentes aqui em Três Lagoas também tem aumentado. E para você ver, não é só em Três Lagoas, não. Paranaíba também. Então a gente tem que ficar ligado. Vão ficar ligado, dirigir consciente, porque eu vou te contar, o negócio está feio. O negócio está ficando feio. Por quê? Muitas vezes por conta da imprudência do motorista. No trânsito, tem aquele ditado, trânsito somos todos pedestres. É a verdade. O trânsito a gente tem que cuidar de nós e dos outros. Nesse caso aí, complicada a situação. O cara bebeu, foi dirigido, é ruim para ele. Olha, a Polícia Militar foi acionada no centro aqui de Três Lagoas para atender uma ocorrência de furto. De acordo com informações da solicitante, no local estaria acontecendo um furto. E olha, dá uma olhada aqui. Enche a tela, Matheus. Dá uma olhadinha no que foi furtado do estabelecimento. Olha isso, gente. Chocolate. O cara falou assim, ó, vem aqui na minha loja, que eles estão furtando chocolate. Nem chocolate eles estão perdoando mais, meu gente. Rapaz do céu, vou te contar uma coisa, viu? 38 barras de chocolate em uma bolsa preta que você vai vendo aí. Só que deu ruim para ele, né? Ele foi pego pela polícia. E aí, na verdade, na verdade, ele foi pego pelo próprio dono do estabelecimento. Só que daí, o cara chegou, abordou ele e falou assim, ô, ô, meu querido, deixa eu ver o que tem nessa bolsa aí. Ele pegou, largou a bolsa e saiu vazado. Subiu na bicicletinha e, ó, cebo nas canelas, meu querido. Vazou. A polícia realizou rondas ali na região do centro, aqui de Três Lagoas, mas não conseguiu encontrar ele não, né? E aí, é... Foi realizado esse boletim de ocorrência, mas eu vou dizer para você, viu? Olha o tanto de chocolate. O que ele ia fazer com esse chocolate todo aí? Será que ele ia vender o chocolate? O que que ia dar de espinha nesse cidadão também? Que eu vou te contar uma coisa, viu? Ei, eu só comer uma barra de chocolate dessa aí, eu amanheço com a cara assim, inchado de tanto espinha, né? Imagina esse cidadão aí. Olha lá. 38 barras de chocolate. E chocolate branco. Cara, eu adoro chocolate branco. Ó, chocolate Galac. Ei, bi... Ah, não pode falar a maca, né, diretor? Não pode falar a maca. Chocolate. Tá aparecendo na tela? Tá aparecendo aqui? Não tem nada não, né? Que coisa, né? Ei, ladrãozinho, pé de chinelo de chocolate. Aí não, né? A Páscoa já foi. A Páscoa já foi, né? É o ladrão. Que coisa. É, o ladrão. Tem aquela música. Agora eu fiquei doce, 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 doce. Agora eu fiquei. É o ladrão docinho, docinho, docinho. Ia adoçar a vida dele, né? Mas deu ruim, né? Não conseguiu levar. Sorte pro dono do estabelecimento, que conseguiu pegar aí as barras de chocolate, conseguiu apreender de novo, conseguiu pegar e recuperar essas barras de chocolate. Tentou apreender o cara ali no local, mas o cara deu vazarem antes da polícia chegar, né? Ei, meu Deus, minha 3 de agosto aí é de guerra. Ó, o grupo RCN 067 Vinhos apresenta mais uma edição do RCN em ação. Dia 17 de agosto com o Teco Medina. E ó, deixa eu falar um negócio pra você. Quando o assunto é dinheiro, o Teco Medina, ele é especialista, viu? Ele é economista, palestrante, apresentador da rádio CBN, presença frequentes em programas de TV, podcasts relacionados aí à economia. Você quer entender melhor o mercado financeiro? Você quer entender a nossa economia regional e nacional? O nosso encontro, então, vai ser no dia 17 de agosto, lá no Papilom Buffet. Ó, a palestra começa pontualmente às 7 horas da noite, tá? Então, é importante que você chegue cedo pra você evitar finas, tá? E ó, pra você garantir o seu ingresso, você pode vir aqui até o grupo RCN de comunicação, trazer um pacote de fraldas geriátricas do tamanho G, tá? Aí você tá ajudando lá do idoso e, claro, você vai participar de um dos maiores eventos do ciclo de palestras corporativas do Estado do Mato Grosso do Sul. Nós somos pioneiros, cara. Nós somos pioneiros e tudo que o grupo RCN faz, faz com maestria, faz muito bem. E por isso nós trouxemos esse fera pra falar com você sobre economia, pra você aprender um pouquinho mais, né, sobre o seu financeiro. Tá passando por dificuldade? Por que você tá passando por dificuldade financeira? Você não tá sabendo ministrar o seu dinheiro, né? Você recebe hoje, já gasta tudo amanhã, e aí deixa a conta sem pagar, não pode, né? O Teco tá aí pra dar aquela ajudinha, pra dar aquele empurrãozinho, tá aí, tá? E ó, ainda mais, você pode também concorrer a ingresso no nosso site. Acesse aí, www.rcn67.com.br barra RCN em ação, tá? Vou repetir, www.rcn67.com.br barra RCN em ação. Esse é o fera, Teco Medina, aqui em Três Lagoas, é o Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do Mato Grosso do Sul. E a realização, claro, é do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Vamos nessa, quero contar com você dia 17 lá, tá? Ó, a boheirada tá ficando brava aqui em Três Lagoas. O negócio tá ficando feio pros homens aqui em Três Lagoas. Presta atenção nessa matéria. Uma mulher supostamente teria ameaçado o marido com uma carabina, carabina, essa carabina aqui, calibre 22. O que que aconteceu, Rodrigo? Vou falar. Eles tiveram uma discussão devido a um depósito que foi realizado por ele no valor de 110 mil reais. Segundo o boletim de ocorrência, o caso aconteceu na quarta-feira, portanto ontem, ali no Jardim Maristela, em Três Lagoas. De acordo com um documento, o homem acionou a polícia militar devido à ameaça da esposa. Ele disse aos policiais que após a discussão, a mulher foi até o quarto, pegou a arma de fogo que tava na parte de cima do guarda-roupas e foi pra cima do cara. Falou, ó, se você não me falar como você gastou esses 110, pra quem você depositou esses 110 mil reais, o bagulho vai ficar louco. Eu vou te encher de tiro aqui. E o cara com medo, falou, o quê, rapaz? Eu vou ficar perto dessa mulher nada? Ele pegou e chamou a polícia. Os policiais entraram no imóvel e a esposa se apresentou, buscou a arma e com a arma foi encontrado também 32 munições e dois carregadores. A mulher tava preparada pra ir pra guerra, bebê. É. Em depoimento, ela explicou que se sentiu ameaçada pelo marido e tentou esconder a carabina pra que ele não utilizasse contra ela. Ou seja, ela ameaçou ele com a carabina, e aí ele saiu da casa, ela foi lá e escondeu a carabina. Mas a polícia chegou, ela teve que mostrar e teve que dar, ia tudo a munição, né? Além disso, o casal apresentou também a documentação da arma e devido aos depoimentos, eles foram levados. Então, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Três Lagoas, a DEPAC, eles foram indiciados por omissão de cautela e violência doméstica. Posteriormente, os detidos aí foram liberados. Que coisa, hein? Agora você imagina se toda briga de casal que a gente trouxer aqui no pulseiro tem a mulher querendo matar o homem com a carabina. Hã? Não é mole não, né? Não é mole? Gente, vamos conversar, né? Vamos resolver a conversa. Tá certo que é 110 mil, 111 mil reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro, né? Agora ele vai ter que se explicar duas vezes. Vai ter que se explicar pra polícia e vai ter que se explicar agora também pra esposa. Eu acho que o pior vai ser se explicar pra esposa, né? Onde é que você depositou esse dinheiro? Pra quem? Complicado. Vamos fazer o sorteio então? Vamos fazer o sorteio agora rapidinho? Vamos lá, põe na tela aqui do pulseiro o nosso sorteado de hoje. O pessoal que participou aí, o pessoal que interagiu com a nossa programação. Vai lá. Truca os tumores. Fota na tela do pulseiro. Vamos lá. Veridiana Pereira da Silva do Parque São Carlos. Beijo pro pessoal lá do Parque São Carlos. Dá pra pôr a fotinha rapidinho, ô diretor, pra gente avazar? Rapidinho, vamos lá. Põe a foto do pessoal que tá participando com a gente, que mandou aqui as fotos. Vai lá, vai lá. Aí, ó. Ó, meu querido. Hoje pela manhã aí encontrei esse fera aí. Ó o pessoal deitado, dormindo, descansando nesse friozinho, assistindo pulseira. Aí sim, hein? Galã, hein? Ei, rapaz. Ó o Rodrigão aí, ó. Ei, coisa boa. Participa com a gente. Continua mandando a sua mensagem, a sua foto, o seu vídeo. Participe porque tem muita coisa bacana aqui no Grupo RCN de comunicação, tá bom? Ó, não temos tempo mais pra nada. Grato pela sua participação. Já tô atrasadaço, tô indo nessa. Volto com você amanhã, na sexta-feira. Sextou com muita informação do setor policial aqui no meu, no seu, no nosso, pulseira de prata. Beijo no seu coração. A gente se fala, a gente se vê. Tchau, tchau. Apoio Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Prime Tech. Rua Orestes Prata, Tiberi 98. Centro. Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas. T периode de 2014. Tchau, tchau. 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 Tchau.